Aí a gente fica imaginando, chega aqui, tudo isso muda. O nosso pensamento, se a gente fizer uma pesquisa hoje pra que você reencarnou, seria o que ela recebeu também, isso é hipnose, ó. Reencarnei pra curtir a vida, pra ser feliz, pra ter conforto e riqueza, conquistar prestígio e poder. Não tem a musiquinha agora no fim do ano, todo mundo deseja? Felicidade, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender, eita desgraça. Quem tiver muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender, tá desgraçado, pode contar. Não peçam isso não, não peçam não, porque senão vão querer até o fim do mundo em 2012. Porque realmente nós, na condição de espíritos inferiores, a gente não pode ter muito dinheiro e saúde pra dar e vender, porque a gente faz bobagem. Com certeza a gente faz bobagem. A justiça a que se referiu Jesus, é uma tomada de posição autêntica, corajosa, em relação aos objetivos da própria existência terrestre. É sabido que a fome e a sede são fundamentais pra nossa vida. Então, aquele que não tem água e que não tem alimento, ele faz de tudo, ele move céus e montanhas, ele faz de tudo pra conseguir esses elementos fundamentais, a preservação da sua vida. Então, ele usa todos os seus esforços pra conseguir. Então, é exatamente isso que está pedindo aqui. Para que cada um use de todos os esforços que estiver ao seu alcance, para ter sim e alcançar essa justiça que tanto busca, que tanto procura. Mas, pra isso, precisa também ser justo. Precisa reconhecer o direito do outro, para que possa também ter o seu ali satisfeito. É necessário, acima de tudo, disposição em nos mantermos, em procurar entender as provações pelas quais a gente está passando. Fazendo sempre o melhor, ainda que, aparentemente, o mundo nos reserve toda a sorte de injustiças, que é o que mais a gente vê acontecer. Sempre lembrando que nós estamos no modo de provação e expiação, e aí, a injustiça é que impera. A bondade, a superioridade, estão aqui em minoria. A maioria, o império desses planos é a maldade. Então, a injustiça impera. E nós precisamos ser humildes também pra reconhecer isso. Quinta, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se as cordas do nosso sentimento estiverem suficientemente afinadas, não seremos indiferentes aos sofrimentos alheios, os quais terão uma repercussão sobre nós. Sempre, nós nunca vamos conseguir ser felizes vendo os nossos companheiros infelizes. Imaginemos a gente com uma mansão no oásis, e todos em volta, os viajantes, e todos morrendo de sede, e a gente lá se beneficiando da água que temos. Como podemos ser felizes dessa maneira? Se a gente não compreender isso agora, vai compreender após a desencarnação. Aí vai ser complicado. Porque todas as dores do mundo nos afetam de certa forma. Toda a infelicidade, toda a desgraça que acontece, de certa forma, nós seremos afetados por elas. O amor de Deus será percebido na proporção em que amemos os nossos irmãos. A graça divina é dada infinitamente. Nós é que delimitamos, recebendo apenas aquela porção que os nossos sentimentos podem refletir. Quem ama pouco, pouco recebe do amor divino. Quem ama muito, muito recebe. A cada um segundo grau que conseguiu imprimir a sua evolução, a sua evolução moral. Somos o arquiteto do nosso destino. Teve uma passagem muito bonita na Olimpíada de Seattle, na Olimpíada das pessoas especiais, né? Portadoras de deficientes físicos. Então, na corrida de 100 metros, eles estavam empolgadíssimos para sair. E estavam todos correndo. Mas, quando arrancaram, cada um querendo fazer bonito, né? E ultrapassar os seus próprios limites. Ouviram um choro. Porque um deles caiu, caiu, tropeçou e caiu e começou a chorar. Aí, uma menina olhou para trás e viu que ele estava caído e chorando. Os outros também olharam e viram. Todos voltaram. E todos levantaram aquele amigo. E uma menininha portadora da síndrome de Down, deu um beijinho nele e falou assim, olha, agora já passou. E todos se abraçaram. E todos foram juntos. Então, quantas vezes nós atropelamos pessoas, nós deixamos pessoas caídas com a nossa passagem? Quantas vezes nós interrompemos o trabalho evolutivo de outras pessoas com palavras que possamos falar, com atitudes que possamos tomar, né? Porque a gente não sabe qual é a ferida dele. A gente não sabe aonde que dói. Às vezes, uma palavra que para a gente não é nada, para ele, pode representar a morte. A morte do seu esforço evolutivo e ele ter uma recaída a outra pessoa. Então, quantas vezes nós atropelamos pessoas pelo caminho e deixamos caídos. Então, nós não seremos abençoados com essa, com essa bem-aventurança. Sexta, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando a gente precisar, poderá não ter. Sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bom, para que possamos compreender essa presença de Deus, nós precisamos tirar do nosso entendimento aquela visão antropomórfica que nós temos de Deus, né? Um ser com uma túnica branca, cercado de anjinhos que vão fazendo o seu trabalho e ele ali anotando os nossos erros, os nossos defeitos e mandando os castigos para cada um de nós. Claro que não. Nós só compreenderemos Deus à medida que nós formos evoluindo, entendendo esse universo melhor, para que a gente possa entender. É necessário entender a criação, para que a gente possa conseguir entender o Criador. Quando a gente olha para essa criação, a gente vê, tem que ter sido alguém muito especial para ter feito tudo isso. Então, a partir da criação, nós procuramos entender o Criador, valorizar, dar a ele o valor necessário. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir entender melhor Deus. Deus é a mente criadora, a consciência cósmica que construiu o universo e sustenta a vida. Estamos mergulhados no seio do Senhor, do Deus, do nosso Pai, como os peixinhos estão aí no oceano. Tanto mais próximos estaremos dele, quanto maior a nossa capacidade de nos ligar aos valores espirituais. Já que Deus é espírito e em espírito é que ele deve ser adorado. Já ensinava Jesus. E por que fala em coração, né? Puros de coração, limpos de sentimento, né? Puros de sentimento. Mas por que coração? Vocês já viram as últimas descobertas da ciência? Que o coração realmente é o órgão do amor e do sentimento? Foram as últimas descobertas da ciência. O coração reage ao amor. Ele reage aos sentimentos todos. Ele trabalha diferente. Ele muda a sua batida. Isso a gente sente. Quando a gente tem uma emoção, ele dispara. O coração não é apenas um músculo. É realmente o órgão do amor e do sentimento. Isso está aí nas últimas, está aí fresquinho nas descobertas científicas. Não é o órgão da vista, mas é o órgão dos sentimentos. Deus não pode ser visto pelos olhos, mas pode ser sentido pelo coração. Nosso coração é o espelho que tanto melhor refletirá aquela imagem, quanto mais espiritualizado se torne. Ainda aqui está em nossas mãos o nosso bem e a nossa felicidade. Cada um é responsável pelos seus sentimentos. Sete. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não são os pacíficos não, está vendo? São os pacificadores. Tem uma diferença enorme nisso aí. É igual bom em benevolência. Uma pessoa boa não significa que é benevolente. Uma pessoa pacífica não significa que ela seja pacificadora. Então, aqui, em algumas traduções, vem trazendo essa bem-aventurança como pacíficos. Mas não é pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. A prova de que nós vamos nos aproximando de Deus e dele nos tornamos linhagem, é a atitude pacífica e conciliadora que assumimos em todas as conjunturas da vida. Para pacificarmos, precisamos ser pacíficos. Mas o que nós somos? Somos bélicos. Adoramos atiçar fogo na fogueira que está se esvaindo. Gostamos de botar fogo na fogueira. Quando alguém vem dividir um problema com a gente, no lugar da gente pacificar, falar para ela palavras que possam acalmar o coração, a gente bota fogo, bota lenha nessa fogueira. Faz com que a criatura aumente até, muitas vezes, a sua raiva. As atitudes calmas e pacíficas, influem poderosamente no meio onde nos encontramos. Pacificar é missão divina. Para exercê-la condignamente, devemos fugir às contendas, rixas, discussões improdutivas. Uma vez o Drauzio Varela foi entrevistado, e ele nos deu uma lição muito grande de vida. Ele disse que, muitas vezes, nós precisamos sair pela porta ao lado. Imaginemos, ele deu esse exemplo, quando a gente chega num estacionamento, a gente botou o carro no estacionamento de um shopping. Aí vem o outro, encosta, tanto que a gente não pode entrar no carro. Mas a outra porta, dá para entrar. Mesmo que não seja a porta do motorista, dá para entrar pela outra às vezes. Mas aí a gente vai lá na recepção, manda chamar o dono do carro, aí cria aquele caso, ou então fura pneu, ou então arranha o carro do sujeito, quer briga. Vamos entrar pela porta ao lado, não vai ter confusão, não vai ter problema nenhum. Quantas vezes a gente deixa de criar, assim, uma situação pacificadora, entrando pela porta do lado, e põe uma confusão que pode até acabar numa tragédia, muitas vezes. As pessoas, hoje em dia, estão com os nervos à flor da pele. Às vezes, uma discussãozinha desse tamanho no transo, a pessoa leva um tiro. É alvejada, é espancada. Então, vamos pensar em entrar pela porta ao lado. Quantas vezes nós vamos encontrar pelo nosso caminho um freio de mão na nossa frente? Quantas vezes? Muitas, muitas. E se nós formos sair aí, na briga, na violência, por causa disso, nós só vamos arrumar a confusão. Então, se nós não formos pacificadores, nós, com certeza, não seremos chamados e reconhecidos como filhos de Deus.